E fala galerinha, tudo beleza com vocês? Franco aqui na área para mais um videozão aqui no canal e hoje eu vou fazer para vocês aqui um react de um vídeo bem interessante de um canal gringo no YouTube chamado Game Invader, que ele fez a comparação do Skull and Bones e também do Assassin's Creed 4 Black Flag. Uma diferença aí de mais de 10 anos de um lançamento de um jogo para o outro e a gente vai ver como que está a diferença dos gráficos aí também, um pouco da jogabilidade. Eu fiz uma gameplay jogando aí o Skull and Bones recentemente, vai estar o link aqui também na descrição depois para vocês conferirem o início de gameplay, mas de qualquer forma eu achei interessantíssimo esse comparativo que ele fez, porque é a mesma empresa, né? E a ideia do Skull and Bones, ela surgiu logo após aí do sucesso que foi o Black Flag, que todo mundo aí ama praticamente a franquia de Assassin's Creed, o pessoal fala aí que é o melhor jogo. Eu não acho o melhor jogo da franquia, mas eu reconheço que o jogo tem muita qualidade. Então, bora conferir aqui, começando pelos detalhes da água. Vou dar play aqui, estou no canal dele, fazendo aqui o react e bora. Pode ver aí, ó, a água por ser um jogo antigo, cara, a água está muito bonita. Dá para você ver que a água, ela mexe conforme o personagem anda. Esse aí já é o Skull and Bones. A gente já vê aqui que não está com aquela mesma qualidade, mas acho que está... Na verdade, não é que não está com a mesma qualidade, acho que está com a qualidade até que parecida. Se for pouquinha coisa, melhor. A parte do personagem nadando aí, né? O Edward, os detalhes aí da roupa molhada, muito interessante também, pingando ali, né? Legal isso aí, você não tinha reparado ainda, vamos ver se vai mostrar algum detalhe. Eu acho que não. Não, está seco o personagem. Como que em um jogo de 10 anos atrás eles colocaram isso e em um jogo recente eles não colocam? Estranho, né? Preguiça também. Aí é navegando com o barco, né? Muito bonito também. O Assassin's Creed 4 Black Flag é um jogo muito bonito. Vamos ver, vai cortar para... Quero ver na parte do Skull and Bones para a gente ver aqui a diferença. Passou, a gente não podia, desincronizou. Ó, o Skull and Bones. Eu achei que aí está mais bonito. A navegação está mais perfeita. Inclusive eu joguei o Skull and Bones, então está bem recente para mim. E eu achei que a navegação é muito boa. Os combates também eu achei... Eu gostei bastante também. Ah, a parte da batalha agora. Eu gostei. Eu achei que do Skull and Bones está muito bom o combate na água. Logo no comecinho aí da jogatina você caça o tubarão, né? Vamos ver. Isso aí eu não vi no Skull and Bones. Não pego o tubarão desse jeito. Para mim mudou pouca coisa. É bem chato essa parte aí. Maneiro, mas você não pesca o tubarão, né? É mais para você poder derrotar os tubarões aí que estão próximos, né? Pegar os suprimentos e também para você poder chegar em outro local para poder saquear um navio abandonado, etc. Batalha entre... Vamos ver como ficou a diferença das batalhas entre os navios. Cara, eu achei a batalha do Skull and Bones muito melhor do que do Black Flag. Pelo menos é a minha opinião. Eu achei. E a batalha é muito boa. A gente vê que realmente o Skull and Bones eles pegaram bastante mecânicas e reaproveitaram, né? As mecânicas do Assassin's Creed. Vamos ver agora. Para mim, as batalhas do Skull and Bones estão muito melhores. Também, né, cara? Não tem como você não falar que não é melhor num jogo de 10 anos atrás, né, pô? Um jogo de 10 anos, mano, comparado com um jogo de 2024. Nossa, achei insano, mano, as batalhas. E assim, esse jogo, a proposta dele é para você jogar com a galera. Não é para você jogar sozinho. Skull and Bones é um jogo para você jogar com a galera. Assassin's Creed 4, lá o Black Flag, é um jogo mais single player, né? Vamos ver agora o Skull and Bones, o pessoal nadando. Não me lembro de ter conseguido nadar. Acho que não nada no Skull and Bones. É, não nada. A direção dos barcos. Abordagem, na verdade, né? Isso é legal. Isso é legal dos Assassin's Creed, né? Tem também bastante essa parte de você derrubar o navio. É que você encosta lá e saqueia todo o navio. O Valhalla tem isso. O Origins. O Origins não, o Odyssey, na verdade. Ó, maneiro isso aí. Você lançar as correntes no outro navio para puxar ele, as cordas. Você faz o saque, né, meu irmão. As canções. Navegação, na verdade, em geral, né? A navegação do Valhalla também eu acho muito boa. Do Assassin's Creed Black Flag também é muito legal. Até mais para a época, né? Que é um jogo mais antigo. Despegadas na areia. É muito detalhe, né, velho? Muito detalhista. O jogo realmente é na frente da sua época. O Skull & Bones também. Ah, isso aí era o mínimo que a gente esperava, pelo amor de Deus. Bom, galerinha. Sinceramente, assim, eu acho que para mais de 10 anos aí que foi lançado o Assassin's Creed Black Flag 4, para o Skull & Bones a gente não vê tanta diferença, assim. Não vê um salto tecnológico. Eu esperava mais desse jogo. Eu, sinceridade, eu não aconselho a comprar esse game. É um jogo que está caro, né? Está full price. E não entrega aquilo que a gente vê em outros... Não entrega mais do que aquilo que a gente vê em outros jogos da franquia aí, no caso do próprio Assassin's Creed. Eu não compraria esse jogo. Esperaria mais um pouco. A não ser que parecesse uma promoção bem grandiosa. Lembrando que o Skull & Bones está com a gameplay, se não me engano, de 8 a 10 horas de graça para você poder jogar. Então aproveita, testa, tira suas próprias conclusões. Mas vendo aqui nos detalhes entre os dois jogos aí, a gente não vê tanta diferença assim por um game que já foi lançado há muito tempo. Bom, galera, então isso aqui é a minha opinião. Gostei bastante aí do vídeo do rapaz. Vou deixar aqui o link original do vídeo para vocês conferirem na descrição. Depois passa lá e dá uma força também para o cara. Vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu e fui!